E durante a cerimônia de liberação de crédito para trabalhadores do transporte escolar hoje de manhã, o governador Ronaldo Caiado lamentou a morte do soldado Ubirajara. Vamos ouvir. 37 anos de idade, policial meu, da minha polícia militar, é óbito do coronavírus. 37 anos. Minhas condolências, o pesado governador do estado de Goiás, a esse jovem de 37 anos que foi vitimado pelo coronavírus. 38 anos. Agora, isso para muitos é um número. Para nós, vida não tem valor ponderal. Vida é vida. A vida tem que ser defendida por nós até o último minuto. Isso é responsabilidade do governador.